É verdade, o rendimento nosso contra a equipe do Mojimirim foi muito boa, acho que isso é fruto dos treinamentos que nós temos feito aqui dentro, do respeito, da confiança do professor Marcio que tem nos dado, isso facilita para o nosso empenho ali dentro de campo. Felipe, você já atuou três partidas como titular pelo Botafogo, uma praticamente ali com três zagueiros, você fez uma função mais de lateral, na segunda com o jogador Caio Juan que era jogador destro, você também destro e na última com o Matheus Mancini que era um jogador canhoto, como você se deu melhor dessas situações? Não, acho que nós atletas, tem várias opções para o Marcio nos colocar ali, acho que é de acordo com os treinamentos, acho que o Marcio treina como eu falei anteriormente, não é chegar na hora do jogo, vai jogar Felipe, Caio e veja o que vai acontecer. Não é assim, é durante os treinamentos, durante a semana, é tudo analisado com a comissão técnica, então de acordo com os treinamentos ele nos coloca no jogo. Então com o Caio foi muito bem, foi muito bom jogar do lado dele, infelizmente não consegui uma vitória aqui dentro de casa e com o Mancini também, foi muito bom. Acho que isso aí não depende de mim, acho que o Marcio tem que fazer as escolhas, quem ele optar para jogar pode ter certeza que vai entrar, se doar ao máximo, vai se empenhar ao máximo para que o Botafogo saia vitorioso na partida. E para o jogo de domingo contra o Ipiranga, com quem que o Felipe joga na zaga, já está definido? Ah, nós estamos treinando, hoje apenas o meio da semana, acho que tem muita coisa para acontecer até o domingo, então nós estamos treinando, acho que até domingo o Marcio decide. Felipe, nessas duas semanas aí, últimas praticamente, muitas saídas, jogadores do Botafogo deixando a equipe e agora fala-se também do Samuel Santos ir para o futebol português. Como vocês estão encarando toda essa situação? O grupo do Botafogo se abala em algum momento por isso? Fica triste, mas nós sabemos que futebol é desse jeito. Acho que eles estão indo pelo mérito deles, eles fizeram algo dentro de campo para chamar a atenção desses clubes. Então, se for bom para o clube, bom para o atleta, se ambos entram em um acordo, acho que tem que ir mesmo, se for bom para a família, acho que eles têm que sair, sentimos sim a falta deles, mas nada que os atletas que aqui estão não supram a necessidade. O Felipe Botafogo perdeu só dois jogos na Série C e um desses jogos foi para a equipe do Ipiranga. Agora tem um jogo da volta. Tem algum clima de revanche, aquela vontade de dar o troco na equipe gaúcha ou isso fica só fora de campo? Não, acho que nós temos vontade sim de vencer, porque acho que ninguém aceita derrota, ninguém entra, ninguém trabalha a semana toda para chegar no domingo contra um adversário e sair derrotado. E conosco não é diferente. Então, nós queremos sim a vitória e se depender da comissão técnica, dos atletas, da comissão, pode ter certeza que empenho e dedicação ali dentro de campo não vai faltar para que nós conseguimos os três pontos diante da equipe do Ipiranga. O Ipiranga, próximo adversário do Botafogo, ontem jogou contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Deu muito trabalho, por pouco, ainda ficou entre os 16 melhores aí da competição. Acompanha o jogo, o que deu para avaliar desse adversário, Felipe? Olha, a gente já acompanha o Ipiranga já há algum tempo, temos amigos lá, isso facilita o nosso trabalho aqui, que nós passamos alguma coisa para a comissão, como que eu posso falar, características de alguns atletas que lá estão, para nos ajudar aqui. Nós acompanhamos sim, vimos que foi um jogo no primeiro tempo bastante difícil para a equipe do Fluminense, mas acho que é competição diferente. a Copa do Brasil, eles jogaram contra o Fluminense, aqui nós vamos jogar a Série C e vai ser contra o Botafogo, tenho certeza que aqui eles não vão encontrar moleza não, pode ter certeza disso. E o time deles estava dividido, né, entre Série C e Copa do Brasil, e teve essa eliminação, o foco total deles agora para a Série C. O fato de eles terem sido eliminados, você acha que pode aumentar ainda mais a dificuldade para o Botafogo, vem um time mordido, um time querendo dar uma resposta para o torcedor deles, pode aumentar essa dificuldade para o Botafogo? Não, independente disso ter acontecido, acho que o jogo vai ser bastante difícil, bastante complicado, porque lá tem profissionais de altíssimo nível, como aqui também tem, mas eu tenho certeza que a equipe do Botafogo está mais treinada, está bem preparada, junto com a torcida, desde já pedir o apoio da torcida, que possa comparecer aqui ao Santa Cruz e nos apoiar até o final, que eu tenho certeza que no final nós vamos sair com resultado positivo. Transcrição e Legendas Pedro Negri